Esse assunto, evidentemente, que nós discutiremos com todos os nossos amigos, todos os partidos políticos. Eu conheço muita gente que diz que vota comigo e que vota com ele. Então, eu acho que esse é um processo que não é um candidato que decide sozinho. Eu tenho decidido isso em termos de coletividade, mas tenho ouvido muitas pessoas comentarem a respeito desse assunto.